E teve fogo e corre, corre. Uma explosão de gás deixou um homem gravemente ferido. Foi em um condomínio na região norte do nosso estado, região de Londrina. Veja como foi. Moradores de prédios vizinhos registraram do alto a fumaça preta que saía pelas janelas. O fogo começou depois de uma explosão no bloco 4 do condomínio. O morador do apartamento, onde houve o acidente, estava sozinho e ficou bastante ferido. O morador de 69 anos recebe atendimento nesse momento dentro da ambulância do SEAT. A equipe médica do SAMU também está ali na ambulância prestando esses primeiros socorros. E as primeiras informações são de que ele teria pelo menos 40% do corpo atingido pelo fogo. Levino Pereira, de 69 anos, teve queimaduras de segundo e terceiro graus, principalmente na cabeça, no rosto e no tórax. Depois de uma avaliação médica, foi constatado que as chamas atingiram quase 60% do corpo da vítima. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. 6h25 da manhã me ligaram, falando que estava sentindo um odor de gás no corredor do bloco 4. E aí, imediatamente eu pedi para desligar, não o geral, mas o do bloco, o gás. E logo depois já veio a explosão. Então, o que eu sei, que saiu da boca do morador do apartamento, que ele estava ainda com dor, estava sendo encaminhado para o hospital com queimaduras, até onde eu sei que ele explicou que provavelmente ele deixou ligado o registro e na hora que ele foi acender o fogão veio o estouro. As chamas altas tomaram conta de dois imóveis. Bombeiros precisaram entrar em apartamentos do bloco vizinho para fazer o combate. Foram usados cerca de 13 mil litros de água. Quando a gente chegou ali no bloco, a gente encontrou bastante fumaça, bastante dificuldade respiratória. Tivemos um trabalho de evacuação ali das pessoas do bloco, tanto do bloco sinistrado quanto dos blocos laterais. É bem comum a fumaça se acabar se espalhando para os outros blocos. A gente vê blocos muito próximos uns dos outros. A síndica colaborou bastante com essa ação. A gente tem as duas guarnições aqui do quartel central e do quartel zona sul trabalhando na ocorrência. Então, o nosso trabalho foi colocar o equipamento de proteção respiratória, fazer a retirada das vítimas e o combate a incêndio nos dois apartamentos. Os primeiros relatos de que havia um forte cheiro de gás pelo condomínio chegaram até a portaria por volta das seis horas da manhã, uma hora e meia antes da explosão que provocou o incêndio. Assustados, os moradores foram para o pátio assim que perceberam o que estava acontecendo. Eu acordei com o telefone tocando, a hora que eu atendi, ela falou, sai daí rápido que tem incêndio aí no condomínio. Aí eu escutei as buzinas, o pessoal que estava passando pela rua de trás, começou a buzinar para avisar o apartamento que estava pegando fogo. Aí eu saí na janela e vi, saí correndo. Camila só teve tempo de pegar a cachorrinha de estimação e correr. Todas as portas do andar que estavam explodidas de todos os apartamentos, com o estouro da explosão, acabou arrebentando tudo, fechadura tudo. Não tinha nem o que fazer, só saí correndo mesmo, só deu tempo de pegar a lola e ir embora. De acordo com a síndica do condomínio, todas as manutenções estão em dia. A semana passada ainda nós trocamos as mangueiras, foi feita a substituição de 50%, que foi para manutenção e teste, foi entregue essa semana agora os outros 50%, mas é da parte de baixo que não foi afetada. E pela minha surpresa o bombeiro passou para nós agora, que tinha algumas, acho que duas mangueiras que foram, que estavam furadas. Então eu vou entrar em contato com a empresa que fez, porque é uma empresa que fez o teste, nos entregou pronta, ela tem obrigação, né, de nos entregar 100%. A orientação dos bombeiros foi para que os moradores dos 32 apartamentos do bloco atingido pelo incêndio, só entrem em casa para retirar objetos pessoais. Josi conseguiu pegar um remédio para o filho que tem asma. A moradora ficou assustada com o que viu. Só vai poder pegar os pertences mais importantes, não pode dormir aí, porque está muita fumaça. No meu apartamento também está com muita fumaça, está tudo sujo, está muita fumaça preta em todo o chão, todos os apartamentos lá, porque foi embaixo, no andar de baixo do meu, mas o estrondo foi para cima, né. Essa questão de gás é muito delicada, a instalação tem que ser bem feita, empresa séria, empresa que você confia, porque o risco é grande, prova é isso daí. E aí